O Ministério da Saúde lança hoje uma campanha de testagem em massa da população contra a Covid-19 e o governo vai assinar um contrato com o laboratório AstraZeneca para produzir aqui no Brasil matéria-prima contra a Covid. O anúncio foi durante a audiência na Câmara dos Deputados. Os deputados pediram explicações ao ministro Marcelo Queiroga sobre a situação da vacinação contra a Covid-19 no país. Ele fez um panorama do calendário nacional de imunização. Somente agora no mês de maio nós distribuímos mais de 30 milhões de vacinas com estados e municípios e já distribuímos desde o início da nossa campanha de vacinação mais de 90 milhões de doses. Além das vacinas, o ministro anunciou que será feito um acordo para transferência de tecnologia. Isso significa que o imunizante poderá ser produzido aqui no Brasil. Esse acordo de transferência de tecnologia, aqui já adianta os senhores, será assinado no dia 1º de junho. Marcelo Queiroga falou do colapso no sistema de saúde na segunda onda de Covid. Disse que o governo federal autorizou mais vagas de UTIs nos hospitais, totalizando 24 mil leitos em funcionamento. Liberou mais 2 milhões e meio de reais para a compra de itens do chamado kits de intubação. Importou caminhões para o transporte de oxigênio e também recebeu doações de medicamentos. Sobre a nova variante descoberta na Índia e detectada no estado do Maranhão, o ministro da Saúde disse que tomou providências indo ao estado. Levamos 600 mil testes rápidos e após a aprovação do PNI, mais 300 mil doses de vacinas. O ministro anunciou o lançamento para esta quinta-feira da campanha de incentivo ao exame de Covid-19 em todo o país. A meta é testar entre 10 e 20 milhões de brasileiros todos os meses. Hoje é possível, graças ao avanço da tecnologia, ter testes de antígeno rápido, que em 15 minutos nos dão o resultado de positividade ou não.